Música Mano, pensa no seguinte Se você pega um águia 2 O cara que joga casualmente E tem ali a patente águia 2 Supremo E põe ele pra jogar no prata No ouro Ou até na K Obviamente Ele terá um destaque Né, ele vai jogar muito melhor Pode até fazer 40 kills ou mais Ele vai se destacar Porque, pô O nível de jogo dele é muito superior A maioria ali que joga no ouro No prato, enfim Porém Se você pega esse cara E joga no level 20 GC Aquela rapaziada Viciada Que joga, pô Pelo menos 10 partidas por dia Todos os dias Mano Esse cara dificilmente fará alguma coisa Porque o level 20 GC Esteja banalizado ou não É muito superior Ao águia do CS Da mesma maneira Que se você pegar um level 20 GC Um jogador casual Que joga muito bem Que manja do jogo Afinal É level 20 Gamers Club Se você pega esse cara E põe pra jogar no profissional Ou então Na FPL Esse cara também não vai fazer nada Bem como Se você pega os jogadores profissionais Do tier 3 Do tier 2 Aqueles jogadores que Normalmente atuam só aqui no Brasil Se você pega esses caras E põe pra jogar no tier 1 Contra Navi G2 Phase Talvez até contra a própria Imperial Pen Mano Esses caras também não falam Nada Porque o nível profissional do CS Hoje É muito alto Tanto individualmente falando Na skill Quanto nível tático Agora pensa no seguinte Pensa em um cara Que joga Com e contra Os melhores do mundo Como se fosse um águia Jogando contra K Uma coisa é você ser um águia E se destacar no ouro Ou você ser um level 20 E se destacar No águia Uma coisa é você ser um pro player Se destacando ali no level 20 No level 10 Da face hit Que seja Outra coisa é você Se destacar Em grande parte dos jogos E fazer coisas absurdas Jogando contra Os melhores do mundo Vocês já pararam pra pensar nisso? Então Esse é o simple E hoje eu vou mostrar Algumas coisas absurdas Que ele já fez Jogando Casualmente E profissionalmente Contra outros pro players E o melhor A reação desses pro players Basicamente Daria um spoiler Em um pugzão Em live O Vini Caiu no mesmo time que o simple Aí o Vini morre Telo simple E ele E ele faz isso É hora do homem Vai, tem Vamos, homem Esse cara tá com medo 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 Os cara tão com medo No 5, cara O melhor site Para você ganhar skins Abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável Seguro E com as melhores probabilidades Do mercado Na hora de depositar Utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da seleção brasileira Só skin amarela, verde, azul E só skin cara CSGO.net Link do site E do formulário Pra quem usar o cupom Participar de sorteio Na descrição Insane.gg O melhor site Para você dar um upgrade Em suas skins E multiplicar o valor Do seu inventário Do primeiro depósito Utilize o cupom CACHOVON337 E ganhe 100% de bônus Ou seja A dobra que você depositar Para mais depósitos Cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avaliado Apesa o homem Apesa o homem Sejam bem-vindos A mais um vídeo Aqui no canal CACHOVON337 Rapaziada Um estilo de vídeo Diferente aqui no canal Espero que vocês gostem E caso gostem E queiram mais vídeos Assim aqui no canal Deixa o like É muito importante Pra mim e pro YouTube Divulgar esse vídeo E entender que vocês gostaram E me ajude A ter um milão de inscritos Que é o meu sonho Só se inscrever aí embaixo E se você já for inscrito Então peço que convide alguém A conhecer o canal Porque vocês sabem Esse vídeo aqui Bastava eu selecionar os clipes E compilar pra vocês Mas não Tem aquela edição E aquela apresentação Nível CACHOVON337 Vocês vão gostar Então fiquem aí Com a magia do Simple E a reação dos pro-players Às suas jogadas Pronto E fou E para vy Fique Minha krax Muito melhor 1 ninja 1 ninja Ups está de... A ninja é ou menos de um... Não é ups Elefond Elefond ele é tão grande Eu não me engano Podemos pegar juntos? Podemos pegar se você quer Elefator Bro, a simple is insane. Bro. Eu não sei o que ele foi. Olha ele. Olha ele. O ninja samurai. Nice. Eu estou em baixo. Default? Eu estou mole. O que é isso? Eu não tenho nada. Eu estou fazendo um pouco profundo. Eu estou fazendo um flash. Vamos, vamos, vamos. Short. Short avp. Short avp. Ah, é simples. Eu posso guardar short. O Danoko, no tempo que jogou pela MBR, teve a oportunidade de jogar contra o Simple. E esse clipe é sensacional, cara. O Simple samba para o adversário. Nikão versus Simpão. Vamos ver quem vai ganhar um roundão. Nossa. Olha o Simple, mano. Alucinado, mano. Ele cria o carro de novo? Não, não, não. Vamos tentar. Vamos tentar. Pop. Rápida. Vamos atrás. Um. 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 É claro. Quebra. Eu tenho um. Um. Quero? Tem um. Sim Você está indo para o instante Jungle, você atiu ele Boa, boa Boa trabalho Aqui vamos Obrigado. Prazer, prazer. Não há con, ainda? Eu tenho um simbolo aqui. Vamos, prazer. Eu espero que o simbolo tenha 7 fracos, mano. Ok, agora estamos... Oh meu Deus! Short com o plus. Eu ouvi o homem. Tchau, tchau. Vamos ao homem. Esse cara tá com medo, esse cara tá com medo, esse cara tá com medo, esse cara tá com medo. Esse cara tá com medo! Os cara tão com medo do simbolo, mano. Good job. Good job, buddy. 2,000. 3,000. Realizando. Uh. Show do wire. We shot in Krasnick. Navi's winning the major. We shot in fighting. Ah! 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 Jib! Ah! So. Online, dude. Holy... Olha. Um. Um. Caralho, maluco. Bravo! 2 ups, cara. Ok, mano. 1 HP, 1 cara. 2. Simple 1 HP. 2. 2. 2. 3. 4. 6. 4. 7. 7. 2. O. Eu tenho medo do outro lado. Me Fiz 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 Nenja, um pouco de rampa Um pouco de rampa Fiz 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 Esse cara está loucando Fiz 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 Non Fiz Pfff, não é Você é doido, pai Ai papai, melhor não ver mais Melhor não ver mais, vamos minimizar Tem alguém que teve filho? Não Tem alguém que teve Você não perde a essa boss Um outro lado, morto Um outro lado, morto Um outro lado Um outro lado Um outro lado Ele acalte Oh meu Deus, ele estava lá! Outro pez, outro pez, outro pez. O meu irmão foi con. Con. Man. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu tenho o main. Onde está? Onde está? Aperto! Lá, na parte! Arroita. Peatão. Peito. É um acúm do mal. Ele está mal, mano. Seis call, ele está apoiado! Oh, cara. Ele está em um, cara! Ele está lá, ele está empolando. Ele está apoiado agora. Boric. Mas ele está apoiado. Carado, cara. Onde está? Bem atrás, banana, claro. Um lado. Um lado. Um lado. Um lado. Oh meu Deus.